Ele é poderoso e ele se encontra neste lugar. Ele é poderoso e ele se encontra neste lugar. Ele é poderoso e ele se encontra neste lugar. Ele é poderoso e ele se encontra neste lugar. Ele é poderoso e ele se encontra neste lugar. Ele é poderoso e ele se encontra neste lugar. Ele é poderoso e ele se encontra neste lugar. Ele é poderoso e ele se encontra neste lugar. Ele é poderoso e ele se encontra neste lugar. Ele é poderoso e ele se encontra neste lugar. Ele é poderoso e ele se encontra neste lugar. E ele se encontra neste lugar. Ele é poderoso e ele se encontra neste lugar. Ele se encontra neste lugar. Ele é poderoso e ele se encontra neste lugar.